Jornal do Jornal da Manhã a conferir os destaques desta edição. E vamos começando o Jornal desta quarta-feira falando de Atibaia, onde a Coordenadoria de Emprego e Renda teve que se reinventar para dar andamento aos cursos de capacitação no início do semestre. A alternativa durante a pandemia foi mergulhar nas aulas à distância. Desta forma, a primeira edição na modalidade online do programa capacitação teve uma grande adesão. Assim que as inscrições foram abertas, a Coordenadoria de Emprego e Renda teve que ampliar as vagas oferecidas. Em breve, os 205 alunos que se inscreveram nos cursos de cuidador familiar, salgados, panificação, fotos e vídeos com celular para fins comerciais e também de home office, receberão seus certificados de conclusão. De acordo com a Coordenadoria, o sucesso foi tão grande que a pasta pretende abrir, nas próximas semanas, mais 375 vagas. O programa online do segundo semestre terá, além dos cursos oferecidos anteriormente, mais 6 novas modalidades, como atendente de farmácia, técnicas artesanais em feltro, horta em casa, bolos da vovó, marketing digital e gestão de projetos sociais. As inscrições ficarão disponíveis em breve, fique de olho! E a Prefeitura de Atibaia encaminhou ontem à Câmara Municipal dos Vereadores o projeto de lei que dispõe da transformação da empresa pública Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, a SAAI, em autarquia municipal. O projeto de lei é para tentar viabilizar a empresa pública o retorno à autarquia, que era uma realidade da SAAI quando foi criada nos anos de 1969. A autarquia permaneceu até o ano de 2001. De acordo com o projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal, a condição de empresa, ao longo do tempo, se mostrou prejudicial financeiramente, tendo a SAAI acumulado dívidas desde que a arrecadação não vem suprindo todas as despesas. Ressalte-se que após a transformação da SAAI em autarquia, haverá sensível redução nesses custos e melhor planejamento financeiro. Lembrando que estamos na Semana do BB em Atibaia, neste início de forma online, especialistas mandam vídeos às famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino. Os conteúdos obtêm práticas e conhecimento para melhorar o desenvolvimento na primeira infância. Hoje serão disponibilizados via WhatsApp dois conteúdos. O primeiro é um vídeo Como Contar História para Bebê, de Letícia Luiz Coelho, que é pedagoga especialista em inclusão no Centro de Atendimento e Apoio ao Desenvolvimento Educacional. Após este vídeo, haverá um outro, que será em formato de live, abordando a importância da rotina para os bebês e crianças pequenas. O curso será com Criselle Ortiz, formadora do Instituto Avisa Lá. Lembrando que no dia 15 de agosto haverá o Drive-Thru Chá de Bebê Solidário no estacionamento do Centro de Convenções, com o fim de arrecadar doações de itens de bebê e crianças. As escolas municipais também serão pontos de coleta durante toda a semana. Então vá lá, colabore e ajude os pequenos. E seguimos agora com as notícias de relevância nacional. Vamos começar este bloco abordando no Ministério da Economia, que ontem teve dois desligamentos importantes. O secretário da Desestatização, Salim Mater, e o secretário de Desburocratização, Paulo Weibel, pediram demissão. O ministro da Economia falou sobre os desligamentos e disse que Mater estava insatisfeito com a demora das privatizações. Já o Weibel discorda da estratégia do governo de segurar a reforma administrativa. O texto está parado por decisão do presidente Jair Bolsonaro. O ministro também defendeu responsabilidade fiscal nos gastos e, sem citar nomes, afirmou que auxiliares que aconselham o presidente Bolsonaro a furar a regra do teto de gastos estão levando o presidente para uma zona de impeachment. Paulo Guedes afirmou que a reação para o governo após estas demissões será avançar mais com as reformas. Desde o ano passado, seis integrantes do Ministério da Economia já deixaram a equipe, pularam fora do barco. E o governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta quarta-feira que testou positivo para a Covid-19. Ele é o décimo primeiro governador a testar positivo para a doença no país. Dória, de 62 anos, faz parte do grupo de risco para a doença. Em suas redes sociais, disse que até agora não tem sintoma e que se sente bem. Olá, pessoal. Hoje, quarta-feira, acabei de receber o meu sexto teste da Covid-19. E este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com o coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem. Vou para a minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do doutor Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. De lá, manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência e vou seguir o protocolo da saúde. Durante os próximos dez dias, eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar. A vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde. E por conta do diagnóstico, o governador ficará afastado dos eventos presenciais do Estado de São Paulo. Desta forma, o vice-governador, Rodrigo Garcia, abriu a coletiva de imprensa desta quarta-feira, realizada no Palácio dos Bandeirantes. Um dos anúncios, feito pelo governador em exercício, Rodrigo Garcia, foi referente à reabertura gradual de unidades do Poupatempo e do Siretran em cidades que estiverem na fase laranja e amarela do Plano São Paulo, onde inclui-se a Tibaia, Bragança e as cidades da nossa região. Nesses próximos dias, eu estarei aqui, na condição de vice-governador, transmitindo as mensagens do nosso governador João Doria, junto com a nossa equipe de trabalho, dando continuidade a todos os projetos e a todos os trabalhos do governo de São Paulo. Hoje nós temos dois anúncios a serem feitos aqui na nossa coletiva de imprensa. O primeiro deles, que diz respeito à ampliação do programa Poupatempo, de 75 unidades para 340 unidades no Estado de São Paulo. É a maior expansão do Poupatempo nos seus 23 anos de história. O número de unidades presenciais existentes, portanto, crescerão quatro vezes nos próximos dois anos, até o final do nosso governo. Para expandir o programa nesta dimensão, nós estamos unificando o DETRAN junto ao Poupatempo. A partir de agora, DETRAN e Poupatempo são um único local de atendimento ao público. E essas unidades serão transformadas em postos presenciais do Poupatempo ao longo dos próximos dois anos. Nestas nossas unidades, nós vamos manter todos os serviços prestados pelo Departamento de Trânsito e incorporar outros serviços prestados hoje pelo Poupatempo. No total, essas unidades prestarão mais de 133 tipos de serviços à população de São Paulo. Junto a essa expansão, que ela é sem precedentes, o Poupatempo continua o seu processo de digitalização para que o Poupatempo esteja no tablet e no celular de cada um dos paulistas. E a notícia também de hoje é que o atendimento presencial nos postos do Poupatempo, que foram fechados durante a pandemia, será retomado a partir do dia 19 de agosto. Portanto, na semana que vem, na quarta-feira, nós reabriremos, naquelas cidades da fase laranja e da fase amarela, os postos do Poupatempo. E eles já serão abertos dentro desse novo modelo, incorporando os serviços do DETRAN nesses postos do Poupatempo. Portanto, essa abertura no dia 19, ela respeita todos os protocolos sanitários que a gente assinou com os setores produtivos de São Paulo, respeitando a capacidade de atendimento, horário de atendimento e as fases do Plano São Paulo. Vamos agora conferir como está o tempo neste momento em Atibaia, Edviges Peixoto. Aí sim, já sabem, imagens da cidade maravilhosa, Serra do Itapetinin e Tapetinga. Isso aí, a serra ao fundo. Agora a gente dá um close lá na nossa querida Pedra Grande. Hoje não tem pessoal voando não, né, Edviges? Hoje o pessoal está assistindo o Jornal Dia a Dia, muito bem. Vamos dar um giro agora direto lá para o centro? Então vamos lá, nossa câmera aqui é rapidinha, sai da Pedra Grande, voltou para esta visão geral da serra e agora sim para a nossa centro da cidade. À esquerda, a torre da Igreja da Matriz, um pouco lá quase no final do canto direito, a Igreja do Rosário. Céu azul para variar, falando em céu azul, Edviges, Como que fica o tempo para esta quinta-feira em Atibaia? Boa tarde a todos, boa tarde Cacá. Na quinta-feira, dia 13 de agosto, haverá sol sempre acompanhado por nuvens. A máxima será de 31 com mínima de 16. Com uma temperatura digna de verão, não há possibilidade de chover amanhã em Atibaia. Mas os ventos, eles podem chegar a 19 km por hora. Com a falta de chuva na região nos últimos dias, o sistema cantareira continua diminuindo. Nesta quarta-feira, o índice registrado foi de 50,3% de sua capacidade total. Até mais e é com você, Cacá! Até mais, Edviges! É isso daí, Edviges! O que é isso? 31 graus em pleno inverno, pelo amor de Deus, hein, Edviges? Assim não vai dar não, daqui a pouco a gente vai ter que ir para a praia no inverno. Não pode, né? Pandemia, verdade. Vamos aproveitar e conversar então com a galera que está nos assistindo. Um abraço para a Ariana Souza Rebello. Um abraço também para o Marcelo Divino, que ele está mandando uma mensagem para a gente marcar aquela matéria com o grupo de natação. Marcelo, terminando essa pandemia, com certeza a gente vai fazer essa matéria, hein? Está mais do que já compromissado com você de que a gente vai fazer esse conteúdo. A gente não é igual o Jader Coco não, viu, Marcelo? O Jader que promete, promete, está devendo aquela picanha lá faz tempo, a gente cumpre, a gente vai fazer essa matéria sim, tá bom? E também quem está nos assistindo é a Annalise Savanini. Ela que é corredora, atleta de Atibaia. E aí, Annalise, tem treinado todos os dias? Está conseguindo, mesmo ao longo desta pandemia, está conseguindo fazer todos aqueles quilômetros que você faz todo dia? Tomara que sim, né? Para que você possa logo voltar a participar das provas, assim que seja possível, e trazer aquelas medalhas e os troféus de novo para a nossa querida cidade. Então vamos agora falar sobre, sobre Edviges, sobre, sobre Cheguei, está aqui. Seguimos então sobre as informações de criminalidade na região. A Polícia Civil da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Jundiaí esteve no município de Bragança Paulista, onde deteve uma mulher com 15 mil porções de entorpecentes. Vou repetir, a mulher estava com 15 mil porções de entorpecentes, pois é, em sua residência. De acordo com a Adise, os 45,3 quilos de drogas, ou seja, 45 quilos e 300 gramas, seriam distribuídos para toda a região de Jundiaí. A equipe de investigação chegou à mulher após uma apreensão realizada em julho, após várias diligências realizadas para combater o tráfico na região. E se chegou ao conhecimento da Adise o endereço de um imóvel localizado na rua Dante Lenze, no bairro Jardim São Miguel, em Bragança Paulista. Na diligência foram encontrados grande quantidade de maconha, cocaína, crack, anotações sobre o tráfico e também um telefone celular. Detida, a mulher foi presa em flagrante e responderá por associação ao tráfico. Essa daí não informou, não falou que era para consumo próprio não, né? Porque senão, Deus me perdoe, hein? Ela ia estar bem doidona nessas horas. A Prefeitura de Mariporã divulgou que não retornará com as aulas presenciais até o final de 2020. A decisão vale para a rede municipal de ensino. Para chegar a esta decisão, foram realizadas reuniões com familiares de alunos matriculados e com os profissionais da educação. 80% dos pais e 83% dos servidores não concordaram com o retorno das aulas presenciais neste ano de 2020. Por este motivo, optaram por dar continuidade nas aulas online, que consegue atingir 99% dos alunos da rede municipal. De acordo com a Prefeitura, para alcançar 100% dos alunos, será feita uma busca ativa pela Secretaria de Desenvolvimento Social com visita às residências desses pouquíssimos alunos. As instituições particulares deverão seguir as orientações do Plano São Paulo. Então, ainda nada definido, mas, como já avisamos, na rede pública municipal de Mariporã, aulas presenciais só em 2021. E a Secretaria Municipal de Saúde de Joanópolis alerta que começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, o término desta fase será em 31 de agosto, ou seja, final deste mês. O objetivo é conter o avanço da doença na cidade. Será intensificada a vacinação para a população de 20 até 49 anos. Este grupo receberá vacina mesmo que já tenha tomado anteriormente. Já o primeiro grupo, que são aqueles entre 6 meses e 29 anos de idade, devem tomar obrigatoriamente duas doses da vacina na caderneta. Munícipes que integram algum dos grupos indicados devem procurar o posto de saúde do bairro de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30, com a caderneta de vacinação e o cartão SUS. E o aplicativo Convida? Opa, calma aí, estamos com um probleminha, entrou sarampo ali, podemos seguir de vídeos? Então vamos lá, vamos falar sobre o aplicativo Convida, que foi criado para as pessoas que necessitam de ajuda, nesses momentos da pandemia principalmente. A ajuda pode ser de qualquer tipo, pode ser com alimento, pode ser com água, pode ser com remédio, inclusive até para o seu pet. Quer saber como ajudar ou como ser ajudado? Baixe o aplicativo após assistir este vídeo que vamos exibir a seguir e saiba por que Convida é um aplicativo solidário. Quer ajudar ou precisa de ajuda? Acesse convida.app Este aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de estimular o voluntariado na crise do Covid-19, localizando voluntários, principalmente idosos e gestantes. Você pode oferecer pequenos gestos, como levar um almoço, remédio, fazer pequenas compras no supermercado, padaria ou açougue, até mesmo coisas simples, como a conversa com alguém que está se sentindo só. Pode até mesmo ser alguma coisa para um pet que seja doente ou sem comida. Tem algum veículo? Que tal uma carona? Mas proteja-se com máscara e se necessário luvas. Se tiver um bom estoque, aproveite para doar. Viu como é legal ser alguém que se preocupa com o próximo? E pode ter certeza, fazer o bem faz muito bem. Pedimos a sua colaboração acessando Convida.app ou baixe o aplicativo através do Play Store. Colabore e compartilhe. Uma iniciativa. Atibaia TV. Ação de responsabilidade social. Estamos de volta e olha só, Edivis, a Ariana está falando que começa a chover a partir de domingo, hein? Então é isso daí, Ariana, contribuindo aqui o jornal dia a dia. Tomara, né, Ariana? Tempo está seco, uma chuvinha e é muito bem. Quem está nos dando boa tarde é a Miriam Alamos, a Priscila Toledo, a Ana Cláudia Marafiotti, que está nos desejando uma boa tarde. Obrigado, Viona Cláudia. Também, Nair Gabarrão e a Annalise Savanini. Ela comentou aqui, boa tarde, estou treinando. Moro no bairro, treino na estrada de terra. Agora estou de férias, trabalho na cidade. Aí vou correndo até a minha patroa me levar em casa. Não estou pegando ônibus por causa da pandemia. Estou rezando para tudo isso passar. Pelo que eu entendi aqui, continua treinando, é isso, Edivis? Continua treinando pela estrada de terra, né? Parece que a Annalise, então, até porque, assim, ela mora no bairro do Portão, pelo que ela fala com a gente. Até Atibaia, quantos quilômetros devem ser? Uns 7, 8, 10 quilômetros máximo? É o treino dela, deve ir e voltar, é o treino da Annalise, que corre muito. Então é isso daí. Vamos agora conferir as atualizações dos casos do Covid-19 em nossa região. Atibaia está com 950 casos confirmados, 4 óbitos sob investigação, 39 óbitos confirmados e 728 pessoas recuperadas. Bom Jesus Perdões são 145 casos confirmados, 1 óbito confirmado no município e 92 pessoas recuperadas. Pragança Paulista tem 2.267 pessoas que já confirmaram tiveram Covid-19. 39 infelizmente vieram a óbito e 1.479 pessoas já conseguiram se recuperar. Itatiba são 1.072 casos confirmados, 2 óbitos sob investigação, 19 óbitos confirmados no município, que tem 776 pessoas recuperadas. Jornópolis tem 67 casos confirmados e 44 pessoas recuperadas. Mariporã são 785 casos confirmados, 48 óbitos também confirmados no município, que tem 635 pessoas recuperadas. Nazaré Paulista são 1.073 casos confirmados, 6 óbitos confirmados e 149 pessoas recuperadas. Piracaia tem 215 casos confirmados, 6 óbitos confirmados e 157 pessoas recuperadas. Total da nossa região são 5.674 casos confirmados, 6 óbitos aguardando confirmação, 158 óbitos confirmados e 4.060 casos de pessoas recuperadas. Existe uma diferença ainda bastante grande entre pessoas contaminadas e pessoas recuperadas. Inclusive, eu sempre fico bem curioso para saber, são muitas dessas pessoas, o que acontece? Elas ficam em casa? É isso? Elas estão com sintomas leves, não se recuperaram ainda, mas continuam com o Covid. Será que é isso? Porque são muitos casos, a gente tem em toda a região mais de 1.500 pessoas que estão ou tiveram Covid e ainda não são consideradas recuperadas. É um índice que realmente eu tenho bastante curiosidade de entender. Mas vamos agora para os dados do Estado de São Paulo. O Estado tem 655.181 casos confirmados, com 25.869 óbitos. No Brasil, são 3.123.109 casos confirmados, com um total de 103.421 óbitos. No mundo, já são 20.162.474 casos, com um total de 737.417 óbitos. Então, já estamos aí quase chegando a 750.000 óbitos em todo o planeta. Em virtude disso, a gente sempre pede para vocês, tomem todos os cuidados, usem máscara, álcool em gel, lavem a mão e principalmente evite sair de casa, principalmente se for do grupo de risco, idosos, crianças ou tiver mais de uma comorbidade. Desta forma, vamos encerrando nossa edição desta quarta-feira do Jornal Dia a Dia. Agora são exatamente 17 horas e 24 minutos. Agradecemos muito a sua presença e nos vemos amanhã de novo aqui no Jornal Dia a Dia da Atibaia TV. Agradecemos muito a sua presença e nos vemos aqui no Jornal Dia a Dia da Atibaia TV.